Era o que tem Era o que tem Só no lugar Era o que tem Era o que tem Só no lugar Era o que tem Só no lugar Era o que tem Era o que tem Só no lugar 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 Era o que tem Era o que tem Amém. 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 Amém.